querendo ou não, você precisa de uma estrutura também, você precisa de um computador bom as pessoas não viam muita oportunidade nisso também tá ligado quando você, tipo, eu mano sério, eu acho que eu fui mais do lado daqui, na escola, eu ia pra escola, eu via, mano, os outros virando a cara e rindo, cara, você acredita? claro, já chegou, tipo dia que eu tava lá na sala de aula, comentando com meu amigo, eu lembro disso até hoje, cara, eu tinha dois mil inscritos, eu comentando com meu amigo que eu tinha pegado dois mil, meu amigo sentado do meu lado assim, a professora, eu falei com ela que eu tinha pegado dois mil, né a professora, mano, virou pra mim e falou assim, três mil você não pega ela virou e falou desse jeito, cara tá ligado? e isso, mano como é que você reage na hora, cara? cara, eu fiquei quieto tá ligado? eu só fiquei quieto não, olhei, não falei nada, tá ligado? fiquei na minha e meu amigo do meu lado virou e falou, liga não, é assim mesmo, tá ligado? e, pô cara, eu sofri muito por causa disso, tá ligado? não só o pessoal da escola, mas é o pessoal da família também, tipo cara, as pessoas que apoiou mesmo, cara, foi tipo no início mesmo, só minha mãe, porque minha mãe tipo, não acreditava que ia dar dinheiro, mas pô, ela comprou meu primeiro PC, né? mãe, né, mano? então, tipo, deu aquela força, cara e depois, tipo, que eu peguei meu celular, comecei a gravar vídeo, né? antes de eu ganhar o PC pô, eu fazia vídeo, cara, fazia vídeo, portanto eu fiz um vídeo que minha família quase inteira me chamou de doido, mano, me chamou de vagabundo, mandaram eu excluir o vídeo. Que vídeo que foi? foi um vídeo que eu fiz, mano é, falando do, de café, cara um meme de café, tá ligado? que, tipo, hoje em dia, quando a pessoa a maioria da pessoa que gosta de café, acorda já vai pra garrafa, fi, tá ligado? eu fiz um vídeo falando uns palavrãozinhos lá, tá ligado? cara, eu acho que eu já vi esse vídeo foi um vídeo tinha palavrão, não queria o palavrão tinha, mano, tinha um palavrão no vídeo aí, cara, juntou geral queria que eu excluísse o cara do maluco foi, juntaram, fi, juntaram e eu não tava numa posição muito boa porque a Maria tá ligado, né? a gente não vai trocar fatos mas, foi muito difícil, cara foi muito complicado portanto, aconteceu uma coisa comigo muito interessante que eu contei até pro Amarildo já, o que que aconteceu? no dia que meu canal monetizou foi muito doido essa história olha o que que aconteceu eu tinha mandado monetização pro YouTube porque você manda pra eles aceitar e eu mandei duas vezes eles negaram não era direito autoral não tinha nada tava bonitinho 4 mil horas tudo bonitinho, cara que eu estudei bastante pra mandar, né? mandei negaram mandei de novo negaram portanto, eu tava desiludido, tá ligado? eu já falei pô, cara se o dinheiro que vai mostrar pra eles que isso é de verdade e eu não tô conseguindo nem monetizar meu canal e agora? tava subindo inscrito mas e agora? aí, cara tava tristão já minha mãe querendo cortar a internet falei pô, cara foda teve um aniversário da minha prima e aí, nesse aniversário, cara e eu tava fazendo live e eles queriam que eu fosse no aniversário depois de duas horas do aniversário rolando que eu acabei a live e fui cheguei lá, cara eu escutei todo mundo falando ué, é isso é aquilo isso não dá nada não vai abrindo falaram e eu, cara naquele momento, mano e pra mim subir entrar lá e cumprimentar todo mundo eu fui lá cumprimentei todo mundo eu sentei no sofá cara, eu lembro disso até hoje eu sentei no sofá eu peguei meu celular cliquei num vídeo meu apareceu um anúncio falei não, não, não não é possível aí eu falei nesse dia, cara nesse dia eu voltei eu voltei pra casa no céu me voando no próximo mês eu já bati 10 dólares aí enviar a cartinha depois, mano só sucesso essa sensação aí, mano papo reto é boa mesmo cara, mano tu pegar o teu vídeo assim, ó missão tipo assim você nem vê pelo painel no canal o que tá acontecendo foi muito aleatório tá monetizado o cara já abre o dashboard assim, ó analítico cadê meu dinheiro? que é uma coisa que a pessoa o pessoal que acompanha a gente talvez não saiba disso das treta que a gente passou tá ligado? não, pô a maioria não sabe mano amigos, entre aspas já vi muita gente, cara inclusive um dia desse até comentei até com o Marcelo né, Marcelo? comentei com o Marcelo que eu fiquei chateado que uns caras que eu conhecia parou de me seguir, cara do nada pessoa que eu ajudei, mano tem uns três dias pra trás aí eu, pô vi os caras parando de me seguir falei, pô cara por que que esses caras tão fazendo isso? logo agora que o bagulho tá tipo começando a andar e tal pô, fiquei muito chateado mas aí o marido falou pô, não faz isso não não preciso ficar chateado cada dia se disse aquilo mano, desilusão com o amigo em game esses negócios é o que mais acontece tá ligado?